E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Na Folga. Hoje é dia 31 de maio de 2020, hoje é domingão. Agora são aproximadamente 9h28 da manhã. Galera, hoje era pra mim estar trabalhando, só que eu peguei o Guiúco porque eu tenho que ir pra Nagoya agora. Aí amanhã, dia 1º, a gente já pega as chaves do apartamento, né? Durante a semana, não sei como, a gente já vai mudar pro outro apartamento. E nisso eu vou fazer um tour, alguma coisa assim, pra vocês verem qual apartamento a gente alugou. Então é isso, gente. Eu tô indo lá, vou ir por baixo, vou ir devagarzinho, né? É que eu tenho que chegar lá pelas 11h, lá que foi marcado lá na agência, né? Agora são 9h30, tem 1h15 mais ou menos de trânsito até lá. Então vamos lá, gente. Se eu tiver alguma coisa diferente, eu venho e mostro pra vocês, beleza? E é isso. Então, antes de mais nada, não é inscrito no canal, se inscreva, já vai deixando seu like aqui embaixo, deixe seu comentário e siga-nos nas redes sociais. Vamos começar, então, mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos nessa. Ah, é só uma olhada, né? Tem 1h17min, 41km. Se eu tô indo por baixo, não tô indo pra pegar a rodovia, né? Se eu pegasse a rodovia, demoraria uns 40, 45 minutos o máximo. Só que o pedágio até lá é 1.700 ienes, né? Da última a gente foi, a gente foi por cima. Na ida a gente pagou esse valor. Agora eu peguei a 22 aqui. O problema é que a gente passa no meio das cidades, entendeu? E tem muito semáforo, muita coisa. E, tipo, não rende tanto, assim, a viagem. Por isso que é. Dá 42km de jogar aqui até Nagoya, mas é devagarzinho, né? Mas sem pressa. Vamos nessa, então. Vamos lá, Nagoya. A gente já tá chegando já. 11 minutos, chega às 11 horas. E aqui do lado é o castelo de Nagoya. Pelo menos tá marcado ali no mapa, né? O problema é que tá chovendo também, cara. E o trânsito tá bem devagar, sabe? Quando tem um pouquinho de espaço, alguma coisa, a gente tem que aproveitar. Se pegar o sinal, tudo aí, ferra tudo demais. Mas, vamos lá. Devagarzinho, senta, né? Então, gente, eu já saí ali da agência, né? Da imobiliária. Já tá tudo certo. Já tô com a chave, contrato. Já assinei, já tô com a chave na mão. Aí, achei um Lawson aqui. Que tem estacionamento, galera, aqui, ó. Aí, deu pra estacionar. Falar, achou comer alguma coisinha? Aí, peguei uma coisinha pra comer aqui agora, entendeu? Aí, vamos comer, mostrar aqui pra vocês. Pegou uma coquinha, pra variar. Aí, aqui tem esses franguinhos. E aqui é sabor limão. Muito bom. E eu peguei também um Carabonara pra comer. Então, vamos comer? Meu, só dá uma olhada aqui. Mó enganação esse prato aqui, ó. Se você for ver, ele é levantado aqui no meio, ó. Aí, a gente pensa que tem, ó, tem bastante macarrão. Mas, não. Tem essa bola aqui, ó. Pra zoar com a gente. Não é possível. Mas, tá bom. Então, vou acabando de comer aqui e já parte pro gato. Beleza? Então, vamos nessa. Então, pessoal. Já estamos aqui no outro dia. E a gente vai fazer a limpeza do apato. A gente pegou esse apato aqui mesmo, né? Uma coisa que eu não mostrei aqui pra vocês, ó. A gente vai morar do lado de um cemitério. Sim. Do lado do cemitério. Vamos lá ver o apato? Com mais detalhes. Só mostrar mais uma coisinha a mais que eu não mostrei. No vídeo passado, né? Que a gente veio ver os apartamentos. Tem uma coisa legal que a gente descobriu agora. Quando a gente recebeu a chave. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem esse depósito aqui. Que legal. Dá pra colocar um monte de coisa aqui, ó. Tem um armário aqui. Um mó grandaço. Dá pra regular também a altura dele, ó. Legal, né? Daqui a gente foi ver só depois. Mas é bom. E tem chave e tudo. Vamos lá, então. Vamos entrar. Sejam bem-vindos à nossa nova casa. Ontem na entrada tem a sapateira. Como eu tinha falado. Aí tem esse armário aqui, ó. Ó o alvo de entrada. Bem grandão. Dá pra colocar bastante coisa. E aqui desse outro lado aqui é a sala. Cozinha, né? Cozinha. Sala de jantar. E aqui passa a linha de estar. Aí tem a sacada aqui, ó. Que é pra lá. Dá pra ver bastante coisa. Mas já tá tudo certinho aqui. É o que falta a gente comprar, ó. As luminárias, que não tem. Ah, tem interfone aqui também, ó. Aí a gente tem que comprar a geladeira. Tem que comprar a máquina de lavar. Isso a gente vai ter que ir fazendo aos poucos, entendeu? Aqui é um quarto. Um quarto maior. Aqui é o de oito. Tatames. Aí tem outro quarto aqui que é... Que seria o de seis. Aí aqui seria o... O banheiro. É o lavabo. O lugar pra colocar a máquina de lavar. E aqui seria o furor. Né? Bonitinho. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Tá? E aqui... Seria o banheiro. Aqui é o banheirinho, ó. O apartamento aqui é bem ajeitado. Ele é bem dividido. Diferente daquele outro que a gente viu. Que tem, sabe? Que a divisão é feita por divisórias mesmo. Aí hoje aqui agora eu tô esperando o gás. O cara do gás chegou ali, ó. Ó o gás! Beleza, galera. Rapaz, esse do gás já chegou aqui, né? Já fez todo o setup, tudo certinho. Explicou. Aí a gente tem que comprar aqui também o... O fogãozinho. E é isso, então. Aí depois a gente vai vir aqui fazer uma limpeza geral, tudo. E vamos trazer as coisas aos pouquinhos. Embora lá pra outra casa que a gente tem que almoçar. E depois pegar firme aqui no batente. Vamos lá, então. Alguns momentos depois... Bem, gente, agora a gente tá em busca aqui das coisas, né? Geladeira, fogão, máquina de lavar. E a gente vai aqui nos atos aqui ver se tem alguma coisa. Aqui eu acho que não vai ter nada, né? Mas é pra dar uma olhada, né? Ver se tem alguma coisa. Ver se... Aqui, ó. Aqui fora tem umas coisas, mano, né? 50% de desconto. Nossa, tem até pá. Taco de golfe. Aí tem um produto que é zero ienes, ó. Vida de cachaça. Não é? Bonitinho. Bonitinho pra decoração, não é? Zero ienes, ó. Zero, só vem pegar, então. Nossa, tem até um Playstation aqui. Será? Oi? Doutivo? Playstation 2 aqui. Tá aqui embaixo, ó. Zero ienes. Mas deve tá zoado, né? Com certeza. 50% de lá precisam ser no nosso seto, tá? R$ 9,50. Essa cadeira aqui, móvel. Que quentão. Que quentão, seto, tudo. Retro. Vem aqui. Pipoqueira. Que massa, hein? Pra fazer uma decoração. Quem gosta? Coisas retro. Vamos lá entrar. Porque tem muita coisa véia. Cara, muita, muita. Aqui a gente, eu penso, né? Às vezes, quando morre algum idoso, morre alguma coisa e a família não quer e vai desmontar a casa, o pessoal vem aqui e compra, sabe? A casa fechada, tudo que tem lá dentro é deles. Mas tem coisa véia pra caramba. E toda vez que eu entro aqui, meu, começo a me arrepiar, ó. Sério. Sei lá, deve ter muita coisa aqui. Olha aqui. Tô chutando as coisas. Teclado aqui. E aqui, esse lugar é um galpão, meu, velho. É dois andares. Aqui é muito grande as coisas. Você quer mais, hein? Bem retro, pra quem precisa, quem quer, ó. Colocar isso aqui na sala de estar. Enchei de Coca-Cola. Nossa, seria um sonho, hein? Gente, esse aqui é cheio de aspirador de pó, lustre. Olha aqui, ó. Dez conto, ó. Micro-ondas, ó. Um monte de micro-ondas. Ó, um monte de disco. Aqui, dez mil. Nossa, daqui é um labirinto de coisas. Meu, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tamanho do bebê. Olha aqui, um colchãozão. Cinco mil. Berço. Olha aqui, essas bonecas. Olha aqui. Olha que berço bonito. Nesses armários. Lá em cima, mais. Vamos lá. Máquina de lavar. Dezoito conto. Peladeira. Quanto aqui, enquilharia aqui. Caraca, moleque. Olha aqui, tem um monte de tripé aqui, ó. Os tripézão. Maleta. Olha aqui. Imagina você aqui de noite. Tudo aqui fechado, mano. Escutando um negócio daqui pra fazer barulho. Amigo, olha isso aqui, cara. Nossa, é brinquedo de lata, cara. Olha que massa. Só que tá faltando peça. Muito da hora. Milão. Olha esse palhaço aqui. Imagina ele se mexendo à noite. Olha lá. Aí vamos lá então pro segundo andar. Porque a Vanessa disse que não lembrava daqui, mas tem. Segundo andar. Só dá uma olhada por aqui, ó. Você vai ter noção. Olha aqui. Meu, quanta bugia em ganga ainda tem aqui. Aqui em cima. Agora a gente tá aqui na parte... Na parte de baixo, né? Agora que a gente tá subindo. Nossa, que calor que tá aqui. Quente pra caralho, mano. Também, ó. Olha o teto ali. Só dá uma olhada nesse carrinho, hein. Viu? Imagina de quando que é isso daqui. Coisa mó velha, cara. Vinte e conto. Caro pra caralho. Carrinho de bebê. Deve ser da minha época. Vai mandar mais pra cá. Nossa, tem coisa velha pra caramba. Esse daqui é um aquecedor, eu acho. Sei lá. Cinco conto. Olha atrás, ó. Tem muita coisa nisso aqui. Aí de noite elas se mexem assim, ó. Fica andando por aqui. Isso é de janela? Nossa, tem até um mijador aqui. O quê? Um mijador. É o quê? Isso é de janela? Olha elas. Isso tá bem. Isso tá sujo pra caralho. Daqui é de janela e tem um suporte aqui também, ó. Isso daqui. Meu, o que que é isso, cara? O que que é isso daqui? Estobo também, será? Ui, coisa antiga, mano. Vinte mil. Aqui, mais coisa. Mais coisa velha. Olha isso daqui. Uma maquete, não sei, ó. Viu que legal? A panela ali. Tem muita coisa louca aqui. Olha aqui. Quarenta e cinco mil. Um mó pianasso, mano. Olha aqui. Que calor. E olha essas estatuazinhas aqui, cara, dentro do Buda. Essa daqui. Mira lá, cara. É que dá hora, hein? Olha que massa. Sai fora. Então vamos lá nessa agora, galera. Aqui na loja do papai Noel, pra ver se tem alguma coisa. Né? Pra caça. A gente acha alguma coisa. Vamos lá, então. A gente tá querendo ver mais, é, máquina de lavar, se a gente acha alguma coisa. Vamos lá ver. Ó, vamos ver os preços aqui da máquina de lavar, ó. Base de 18. 4,5 quilos, 18 também, 6.005 quilos, 21 e 16. Aí tem umas outras mais caras aqui, né? 30 conto, 79. Base de preço, essa, mais 14, 17. 7.004 quilos. Desse outro lado também tem mais, ó. 7.500, 18.000, 9.000, 21. Agora vamos ver a geladeira. A geladeira só vem umas pequenininha aqui. Tem as maiores lá atrás, vamos lá ver. Aí a base de preço das maiores, ó. 49, 56, 38, 32. Aí o problema lá, a gente tá vendo o tamanho da geladeira. De repente, se a geladeira for muito grande, ela não passa na porta. Esse é o problema. Vamos ver se tem mais aqui. Aqui já é mais caro. 57, 60, 45, 1, 2, 3. Ele passa. Guiri, guiri, mas passa. Caraca, o preço da geladeira é tudo pequenininha. 8, 13, 17, 18, 12, 11. E agora a questão de fogão, ó. Existe dois tipos de gás, né? Esse daqui é o Toshigás, que é tipo gás encanado. E esse outro lado aqui é o LPgás, que é o gás propano. Ó, 15,800 o valor deles. Aqui o Toshigás já é mais em conta. Não, não é com as minhas empresas, ó. 10.000 em base de preço. Só que o nosso lá de casa é desse daqui. É o LPgás. 14,800, 15,800, 14,800. Terceiro dia. E aí, gente? Já outro dia. E agora são as 11, 12 horas da manhã. Hoje é dia de limpeza lá. A gente vai dar um trato, mais ou menos, né? Que o apartamento tá mais ou menos limpo, né? Mas não tá do jeito que a gente quer. Aí a gente vai dar um trato lá. Dar uma limpada. Ver uma organizada e analisar, né? Onde vai cada coisa. Beleza? Então vamos lá com nós. Pô, mudança é muito chato de fazer, né? Porque é complicado. É ruim demais. Mas vamos lá, né? Vamos mudar e vamos num lugar melhor. Mais confortável, né? Isso que importa. Aí eu vou dar uma parada já aqui no mercado. Pra pegar alguma coisa já pra gente almoçar, né? Pra gente precisar sair. E já ficar direto lá. Coisa rápida. Daí aqui eu peguei só, tipo, uns pãozinhos. Tá com vontade de comer. Escolher ele que pode ser mais prático, né? E ali tem um yakisoba e anéis de lula. Aí aqui eu vou pegar um refrigerante pra levar também. Uma coisa pra beber. Olha como são as coisas aqui no Japão pra fazer limpeza, né? É tudo no sprayzinho. Então é ó, cabikira, tempa, vidro, chão, banheiro, cozinha. Aí gente, tô gravando com o celular que a bateria, ele a descarregou. Tô com aquelas baterias todas viciadas na câmera. Aí eu tenho que mostrar. Aqui no Japão é o seguinte. Daqui é o nosso arsenal pra fazer limpeza, né? Tudo aqui no líquido, essas coisas aqui, ó. Esse sprayzinho. Ó, pra quem não conhece, daqui é a cabikira. Então, o famoso cabikira aqui é água sanitária. É feita, vem desse jeito. Aí que tem mais coisas aqui, ó. Isso daqui é pra dar brilho no piso, né? E limpar também. Tipo uma cera. Isso daqui é limpa vidro. O garasso, ó. Tá marcado aqui. Aqui esses dois aqui. Que eu tô pegando aqui é pra banheiro. Aqui. Esse daqui é pra cozinha. Tirar o óleo, essas coisas, desengordurar. Esse outro aqui também é de cozinha. Essa marca aqui, ó. Esse Scrubbing Bubbles é muito boa. Tem vários aqui em casa. Isso daqui é sif. O mesmo sif que tem aí no Brasil, tá? Tem aqui também no Japão. Esse daqui eu acho que é legal. Cara, pra quem tem alergia, tem problema com ácaro, essas coisas aqui, ó. Esse daqui é da Ariel. Ele aqui é muito bom, tá? Espirrar nas coisas, assim, tipo, na cama, nas almofadas, nos armários. Isso daqui é ótimo. E esse outro aqui é um refil que a gente tem aqui. Eu tenho que repor. Ele mata a bactéria, tá? E dá um cheirinho gostoso também. Bem bom daqui. E no Japão também, é tudo em base de tixo, de lencinho, né? Vou mostrar esse daqui. Esse daqui é pra limpar o banheiro. A gente pode usar esse daqui. Tem alguns que dá pra jogar. Limpor, faz a limpeza e joga direto no vaso, tá? Pra que eu observasse isso. Aqui embaixo, esse daqui é pra limpar o fogão, tá? Fogão pra desengordurar e tudo mais. Esse daqui também é pra desengordurar. Só que a diferença desse pra esse é que esse daqui seria um lenço mais liso. E esse daqui tem esses gruminhos aqui, tá vendo? Que vai aderir à sujeira. Fica mais fácil pra tirar essa certa... Sabe? Essas coisinhas, esses resíduos. Esse daqui fica mais fácil. E agora aqui pra limpeza de chão que temos aqui. Esse daqui seria um lencinho seco, tá? Também é liso. Que a gente geralmente usa esse daqui pra passar algum tipo de produto. Tipo, quer passar essa cera? A gente usa esse daqui naquele... Nesse porta-tixo aqui que a gente fala, né? A gente coloca aqui certinho, tá? Tudo prático. Coloca aqui, coloca aqui e passou no chão. Aí aqui seria um tixo também seco. Tá? Só que tem esses gruminhos. Como eu falei, pra abrir sujeira e essas coisas. E esse outro aqui é um tixo. Um lencinho que é úmido. Que tem esses mesmos gruminhos daqui. E já vai abrir tudo, ó lá. Tá vendo? São muito bons. Aqui são outras coisas que tem aqui também, ó. Daqui é pra... Daqui é tipo uma pasta, entendeu? Pra limpar. Fazer limpeza geral da cozinha. Que é bom. Essas esponjinhas aqui também são ótimas, cara. Daqui é esponjinha de melanina. Daqui é muito bom. Bom demais. E última coisa que a gente pegou é esse daqui. Daqui é um spray também. Tá marcado que é de cabikira, né? Pra gente colocar no furô. Aí a gente fez todo esse procedimento aqui. Fica saindo essa fumaça. Dois meses. Aí a gente tá lá. Aí daqui a pouco é só enxaguar e já tá de boa pra usar. Beleza? E é isso. O arsenal aqui de limpeza do Japão. Oito horas e um minuto. Gente, só dá uma olhada como que é, meu. É o brilho que é aqui. É mó escuro. Ah, a gente tá trazendo alguma coisinha, né? Como que é perto, a gente tá trazendo alguma coisinha. Ficou o dia inteiro trazendo, né? A gente ficou o dia inteiro fazendo limpeza, né? Aí agora a gente já tá trazendo alguma coisinha. Aí daqui a pouco a gente vai voltar lá pro tapato. Só pra dar uma arrumada aqui. Então, gente, o negócio é o seguinte. A limpeza já tá toda feita, tudo certinho. Ah, ontem a gente tava procurando, né? Esses luminários. A gente viu na loja de usados. A gente viu também na Nitori. No usados e novo, a gente pegou na Nitori. Saiu o mesmo preço, tudo certinho. E aí tem controle remoto. E que tinha lá nos dados, não tinha controle remoto. Esse é legal. Olha pra cá. Ele acende. Ele tem... Opa! Três níveis. Olha lá. Tá bom, né? E aí daqui é de LED. A gente pagou R$3.700,00, eu acho. Beleza? E agora é só ajeitar as coisas trazendo de lá pra cá. Então é isso, gente. O que que falta pra gente agora? O ar-condicionado, que a gente não tem. Aí já geladeira, máquina de lavar o fogão. A gente tá mais ou menos caminhado. Aí falta também o quê? Comprar uma mesa legal, um sofá legal. Mas isso é com o tempo, beleza? Então é isso, gente. Já vai deixando o seu like, porque o like é muito importante pra gente. Deixa seu comentário aqui embaixo. E tantas redes sociais, todas aqui embaixo, na descrição do vídeo, beleza? E é isso, então. Se for crazy, já pode vir. Eu já ponho assim. Hasta la vista, baby. Até a próxima. Eu tenho que falar baixo, porque aqui tá muito quieto. Tchau.